Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E o Jaiminho Santista. Fala aí, Brunão. Tudo bem aí? Boa noite. E aí, Jova? Boa noite, Jaiminho. Boa noite, Edu. Tamo junto aí. Pra gente fazer mais uma resenha aí. Então, bora. Boa. E aí, Jaiminho, tudo bem? Boa noite, Jaiminho. Boa noite a todos. Meus queridos e minhas queridas. Com o coração aqui aberto, cheio de amor pra dar, cheio de alegria. Tá? E vamos agradecer desde já a audiência do nosso programa. Agora é com tu. Boa. E aí, Edu, tudo bem? Galera, o Edu não tá muito bem, né? O Edu tá com, como a gente pode falar, corongado, né? Mas tá lá, tá se recuperando, tá bem. E aí, Edu, como tá as coisas aí, meu? Tô com Covid, meu. Tô aqui fudido, isolado aqui em casa, aqui. Mas, graças a Deus, me recuperando. É uma doença do caramba, né, cara? Pega a gente do nada aí. Então, até desculpa um pouco pela minha voz rouca aí, mas eu tô aí com Covid essa semana, pessoal. Mas estamos aí pra poder fazer hoje o programa muito especial com o Jaiminho Carteira aí, ó. E o Bruno Curiúti, que ainda continua sem Mundial, né? Então, vamos lá. Vamos pra essa resenha, que hoje temos Mundial, mas é o maior do Brasil, né? Ai, ai, viu? Ó, tem muita coisa que falam hoje. É isso aí, galera. Ô, Edu, hoje vamos começar com os clubes, depois a gente fala aí da seleção, né? Da decisão da Copa do Mundo, que acontece no domingo, jogaço, né? Que a gente já tava imaginando aí, Argentina e França na final. Então, vamos começar com os clubes aqui e vai ter vinheta hoje. Vocês conhecem a Sileide? Conhece a Sileide? Eu não. Ela fez umas vinhetas pra gente aqui. Vamos soltar aqui. Já lança aí, já lança aí. Agora, as notícias de Curica, Chupacoy. Escutou, Edu? Eu vou te responder o que o Coy ia te responder. Sileide falando espanhol. Ela anuncia aí as manchetes do Corinthians com você, Edu. Então, eu vou te responder o que o Coy responderia se tivesse sentado aí na sua frente. Vai se fuder, Jova. Era isso que ele ia falar pra você, tá? Mais manchetes aí rapidinho do Corinthians, um giro do todo poderoso de Chimão aí, que tem o retorno de Ângel Romero, maior carrasco da Porcada, né? Porcada já começou a tremer. Só de ver o Romero lá já se apresentando no Corinthians, a Porcada já tá tremendo de medo já, viu? Verdade isso, Bruno? Lógico que é. Pelo amor de Deus, coitado. Já tão treinando. Pelo amor de Coritiano é isso, é mentiroso, só tem mentiroso só nessa torcida aí. Ih, rapaz. É sim. Mas a notícia mais importante do dia é que todo mundo sabe que dia é hoje. Você sabe, Bruno, que dia é hoje? Não sei, não. Sabe, Jova? 16 ou 12. É. Vocês sabem o que significa dia 16 ou 12? Não. Há 10 anos atrás, o Corinthians venceria o Chelsea da Inglaterra. Pelo amor de Deus, mano. E se tornaria o primeiro e único grupo sul-americano bicampeão mundial da FIFA. Então há 10 anos atrás... Bicampeão com a Libertadores. Pelo amor de Deus. O nosso todo por ano de time estava lá no Japão metendo o fumo no Chelsea. Faz exatamente 10 anos que o Corinthians venceu o Chelsea. Último campeão sul-americano, viu? Último campeão sul-americano. E título esse que é tão importante, mas tão importante, que olha só, Jova, que notícia bacana pra gente, né? A FIFA anunciou hoje que a partir de 2025 o Mundial de Clubes da FIFA será realizado igual é o formato hoje da Copa do Mundo. Ou seja, serão 32 32 equipes, né? Que pelo que eu estava vendo aqui, né? Vai ser dividido da seguinte maneira, Jova. Fala aí. São 12 vagas para os clubes. Eu sei que eu não vou estar lá, viu? Eu sei que eu não vou estar lá. Mas fala aí, a galera precisa ficar sabendo. Escuta só, escuta só. Porque a Comebol já mandou até o ofício aqui, eu estava vendo aqui, tá? 12 vagas para a Europa, que é o que a UEFA exigiu, né? Para poder participar. 12 vagas para as Américas, sendo dividido 8 para Comebol e 4 para CONCACAF, tá? Olha só que notícia bacana para nós aqui do Brasil, tá? Dessas 8 vagas da Comebol, pessoal, a gente vai ter os campeões da Libertadores de 2023 e 2024, os campeões da Sul-Americana 23 e 24 e os 3 últimos campeões sul-americanos do Mundial da FIFA, que é o Corinthians, o Inter e o São Paulo. Então já estamos no Mundial, meu Deus do céu. Já estamos no Mundial. Exatamente. O que você viu isso daí, Edu? Eu vi aqui, estava lendo agora aqui alguns sites aqui, inclusive o Cole já foi até notificado pela Comebol sobre isso, tá? Então vai ser dividido novamente, tá, pessoal? 12 vagas para as Américas. Vocês podem ler mais um Mundial sem Libertadores, então já não vale bosta nenhuma isso daí, então. Só para não ficar dúvida, tá? 12 europeus, 12 para a América, sendo 8 Comeboy, 4 Coca-Caf. Os 3 últimos campeões sul-americanos do Mundial da FIFA já estariam garantidos, Corinthians, São Paulo e Internacional, tá? Aí a gente teria o campeão Libertadores 23 e 24 e campeão sul-americano 23 e 24. Faltaria uma vaga ainda. Como que seria definida essa outra vaga aí, tá? Muito provavelmente vamos supor que o Flamengo vença, né? O Real Madrid seja campeão mundial agora, no Mundial que vai ter em 23. Aí a vaga ficaria com o Flamengo. Se não for, muito provavelmente vai ficar para o primeiro, primeira equipe no ranking da Comebol, que hoje é o River Plate, né? Então, seria definido dessa maneira as oito vagas, dois campeões para poder, né? As vagas da Comebol para poder disputar o Mundial em 2025, que vai ser muito provavelmente nos Estados Unidos, porque vai ser o evento que antecede a Copa do Mundo. E a próxima Copa do Mundo vai ser dividida entre Estados Unidos, México e Canadá. Então, muito provavelmente será nos Estados Unidos que vai ter doze sedes nos Estados Unidos para a próxima Copa. Só para finalizar, três vagas para a África, duas para a Ásia, duas para a Oceania e uma para o País Sede, que todos os eventos da FIFA, o País Sede participa e por isso o Corinthians é campeão de dois mil, chupa Bruno, Palmeiras, 51 é pinga, não é Mundial. Pelo amor de Deus. Já deu para ver que esse Mundial não vai valer nada, né? Chupa, chupa que é cana é doce. Trinta e dois. Trinta e duas equipes. Não vai ter parmeira. Vai ser só a participação dos sul-americanos mesmo, né? Com um monte de europeus desse daí, pode ser só o sul-americano ganhar de novo. O Palmeiras nunca foi e nunca vai ser campeão. O único time que pode ganhar isso daí é o Palmeiras ou o Flamengo só, né? Pelo amor de Deus. Edu, você esqueceu de completar uma coisa aí, viu Edu? É. Então quer dizer que o Palmeiras tem mais duas chances só de ganhar Mundial ou ficar o resto da vida sem Mundial, né? Não. Tem esse ano aqui, 2023 e 2024. Mas como assim? 2024 não vai ter o torneio, Jouva. Quem foi campeão mundial? Foi elogiado pela FIFA, pelo Notre Dame, Jouva. Você concorda com isso aí, Edu? Não. E 2024 não vai ter Mundial e Mundial. A FIFA não reconhece nenhum título antes de 1970. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. 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 Esse assunto não tá nem em discussão, pô. Viu? Então o Palmeiras tem mais dois anos aí pra tentar o Mundial ou ficar o resto da vida sem Mundial. O Palmeiras não tem mais porra nenhuma de chance. E 2024 não vai ter mais Mundial. 24 não vai ter. E outra coisa também, parece que vai ser de quatro e quatro anos, né, Edu? Quatro e quatro anos. Começando por 25. É. Igual a Copa do Mundo, mesmo formato. 32 equipes. Agora vai ser um campeonato mundial de verdade, né? Não dois jogos e... Foi igual de dois mil. O de dois mil foi dividido em grupos. Pra mim, o melhor Mundial disputado até hoje foi de dois mil. Ô, Jeová, corta aí, Jeová. Ô, Jeová, Corinthians e Vasco final do Mundial, Jeová. O Edu teve mais uma mensagem viada aqui pro COI, né, da notícia do Corinthians, só que agora em português a Silêncio mandou em português. Veia. Agora as notícias do Curita e para não perder o costume, chupa a COI. Tem mais alguma coisa no Corinthians aí, Edu? Olha, é informação que o Edu trouxe aqui em primeira mão, né? Até porque até então não tinha notado essa informação aí. Eu fiquei sabendo que seria 32 equipes, né? Mas a divisão das vagas aí eu não sabia do jeito que ia ser feito, né? É desse jeito aí. Então, nota aí. Doze Europa, doze para as Américas, dividindo oito para Comebol e quatro para CONCACAF, três para a África, duas vagas para a Ásia, duas para a Oceania e um para o país sede. E a única chance do São Paulo ir para o Mundial é essa mesmo, já é pegar, retroceder... Ô, Jeová, esse é o lado bom da história. Isso depende de ganhar um título, isso lá americano, esquece. O lado bom da história é que o Corinthians e o São Paulo estarão lá, né? Mas você sabe qual que é o lado ruim da história? Qual? É saber que o Corinthians pode ir com o Fernando Lázaro e o São Paulo com o Gelo Sene. Vamos tomar 10 lá, meu. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É o que o Jeová falou, só vai lá participar. O Santos não só o São Paulo e o Corinthians como qualquer outro time brasileiro, viu, Bruno? Pois é. Eu não vejo nesse novo formato da FIFA aí um sul-americano com chance de ser campeão. Nem Palmeiras e Flamengo têm um orçamento maior. É o pior do difícil. O Santos vai tentar o Real Madrid, Liverpool... Se com o jogo já é difícil, imagine entrar num grupo que você pode pegar um Real Madrid... Vamos imaginar aí que um brasileiro começa a avançar no começo. Mas pra ele ser campeão ele vai ter que bater no mínimo uns 3 europeus. Vai, no mínimo. Não vai ter jeito, gente. Não vai. Mesmo o Palmeiras e o Flamengo têm um orçamento grande aqui pro futebol alto, né? Em termos de futebol sul-americano, comparado aos orçamentos de Real Madrid, dessas equipes aí, não tem como comparar, né? Aliás, o Flamengo, Edu, eu tava vendo que o Flamengo tem uma grande chance de ganhar esse ano, viu? Real Madrid tá pensando em disputar o Mundial com o time reserva. Agora em 2023, em fevereiro, viu? Sim, sim. Eu vi também essa informação aí. O Carlos Ancelotti muito provavelmente vai mandar molecada lá pra ganhar experiência. Nossa! Então, aí depois o pessoal fica bravo que eu falo que o europeu não liga muito pra Mundial. Tá vendo? É verdade, pô. É verdade, cara. É que vai coincidir, né, com as decisões aí da UEFA Champions League. Mas agora, talvez, nesse novo formato aí, os clubes europeus também começam a levar mais a sério. Como vai ser um campeonato, entre aspas, escasso, né? Um campeonato escasso e vai ter mais times disputando, eu acho que aí os times europeus vão levar mais a sério esse campeonato, entendeu? Todo time vai querer ganhar. Então, só lembrando que em 2013 o Santos foi fazer um amistoso lá contra o Barcelona e levou de 8 a 0. Então, morro de medo. Você lembra desse jogo? A maior vergonha de um Mundial foi isso aí, ó. Sim. Eu vou perguntar pro Tuquinha, você lembra desse jogo? Agora eu vou te falar uma coisa, né? Esse torneio de verão que os caras falam que é Mundial do Corinthians, que não teve libertadores, chupa! Eu quero que os corinthianos me falem como começou ele. Foi um puta do Trambique do Alib junto com o presidente do Atlético Paranaense e a Trafic de J. Ávila. Foi assim que começou. Os caras do Barcelona tudo de férias, receberam telegrama pra vir aqui pro Brasil. Teve bola que foi fora, eles deram gol. Entendeu? Isso aí nem um corinthiano fala, meu. Isso aí é o que mais acontecia na época que o Corinthians ganhava título. E cadê a Libertadores que o Corinthians ganhou o Bote Buta? Quem era pra falar de Futebol não era o Palmeiras. Ó, tira esse verde aí. Isso, deixa preto e branco que aí fica melhor. Preto e branco. Tá. Agora, me prove ao contrário. Agora, ó, senhores... Eu quero que qualquer corinthiano venha aqui me prove ao contrário. Jaiminho, Jô... Eu te provo, tio Tuquinha. Eu te provo. Ó, eu cheguei... Não sei se vocês chegaram na mesma conclusão que eu, tá? Mas depois que apareceu o VAR, quantos títulos o Corinthians ganhou? Depois... O Corinthians foi roubado. Quantos? Foi roubado. Quantos? Todo ano foi sendo roubado. Zero, zerado. Você sabe por quê? Zerado. Você sabe por quê? Agora, Edu, me explica. Por que que depois que apareceu o VAR o Corinthians não ganhou mais títulos? Ó, ô, Jova, tira essa porra dessa cor verde e branco aí, tá? Não, a gente já vai pra notícia de outro clube. Vamos no maior time do Brasil, rapaz. Bota um azul aí. Fala do Santos aí, Jova. Estamos encerrando o Corinthians aí. Vai complementar alguma coisa, Edu? Vou complementar, vou falar pro Bruno que 51 é pinga. Não falou bossa nenhuma do Corinthians, falou do Mundial porque não tem notícia de time ruim aí. Já falei de Romero, chegou e o bicho vai pegar pra vocês, entendeu? Já, já vai ter as perguntas aqui da galera pra bancada aqui, hein? Vamos falar agora dele, né? Vamos lá. A Cileide agora vai anunciar o próximo clube, tá? Agora as notícias do 100 Mundial. Aê! Agora sim! Boa! Vai lá, Bruno, o que você tem pra falar pro Palmeiras aí? A notícia que a gente tem pra essa semana aí é a notícia que tá repercutindo no mundo inteiro aí, né? Que foi a venda aí do jovem Hendrick, né? Só pela bagatela de 70 milhões de euros, cara. Isso aí equivale a 408 milhões. 407 milhões de reais. Ah, rapaz! E hoje, Bruno, eu vou até falar num vídeo meu que vai sair, não agora, na live, porque a gente não vai ter tempo, mas eu vou estender muito o programa aqui. Hoje eu vi uns vídeos do Hendrick jogando pelo São Paulo nas categorias de barra. Ah, eu vi que você até postou no Instagram, né? Rapaz, como não tem um jumento lá dentro que eu consegui identificar talento naquele moleque, cara? Ele com 10, 11 anos jogando pelo São Paulo, campeonatos lá em Cotia, mas já detonando os adversários, saindo dribrando todo mundo, fazendo gol de tudo quanto é jeito. Como os caras me dispensam um jogador desse do São Paulo, velho? Impressionante, né, cara? É a combada de incompetente, de sem vergonha, parecadistas que estão dentro do São Paulo. São Paulo tá contaminado, tanto no profissional quanto na base só tem incompetente. Esse menino era pra ser do São Paulo, era pra estar jogando no São Paulo até hoje. Imagina esse valor entrando hoje lá na conta do... Pagava 70% da dívida do São Paulo, que é de 700 milhões. Pois é. Você entendeu? Pois é. Uma vergonha, mas o Palmeiras foi lá, ele foi pro Palmeiras, não quiseram dar um emprego pro pai dele, cara, que é um absurdo, uma moradia. O que é o São Paulo ceder uma moradia pro pai do menino? Lá em Cotia mesmo podia hospedar o pai dele lá, com seu treinamento tão grande daquele lá, com vários prédios, apartamentos lá, porque não cedeu um apartamento do pai dele lá dentro. Fala, ó, o senhor fica aí com a sua família, tá? Fica próximo do seu filho. É isso com uma gestão decente. Na época, só pra ser justo aqui, era a gestão do nojeito desse estrupiço chamado leco. Como você não cedeu um espaço em Cotia pra família do menino lá e deu um tratamento diferenciado? Aí vem que eles imbecil nos comentários, eu joguei os vídeos lá. Pô, Jovan, mas você quer que os caras sejam adivinhos? Os caras sejam mandinar? Vai saber que o moleque ia se transformar nisso? Caralho, velho. Olha como o moleque jogava com 10, 11 anos. Não dava pra ter identificado como o moleque era diferenciado? Vocês estão entendendo? É incompetência. Pra não falar que é outra coisa, é incompetência desses caras que estão também na base do São Paulo. Só tem incompetente. E hoje, Palmeiras, né, que levaram lá no Palmeiras, os caras bateram o olho e falaram, não, esse moleque é diferenciado. Esse merece um tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado é pra jogador diferenciado. E hoje o Palmeiras tá colhendo os frutos aí. 407 milhões, né, Bruno? 407 milhões. Você imagina o Palmeiras investir? Só pra ter uma ideia, Bruno, quando o Paulo Nobre fez aquele investimento no futebol do Palmeiras, ele investiu 200 milhões. 200 milhões, foi. Agora, com a venda do Hendrick, o Palmeiras dobrou esse investimento que o Paulo Nobre tinha feito. olha só, cara, né? Mais méritos do Palmeiras que aceitou o moleque, né, tem profissionais competentes lá que viram o futebol no moleque e hoje tá colhendo, né, tá recebendo uma bumfufa das grandes aí. É isso, e a gente tava conversando numa live que a gente fez lá, né, que essa estratégia do Palmeiras aí de vender agora o menino que tava novo, que o valor dele tava alto, foi a melhor estratégia possível. Porque se fica segurando muito tempo, às vezes sobra pra cabeça do menino, o menino começa a se sentir muito estrela e tal, pode começar a jogar mal e o valor abaixar, né? Então o Palmeiras fez o quê? Pegou agora que ele tava em alta e fez essa venda aí gigantesca aí, cara, pro clube aí que realmente vai dar uma boa ajudada pro Palmeiras. Ele vai jogar pelo menos mais um ano no Palmeiras aí. Mais um ano, porque ele só pode ir em 2024 pra lá. Tá vendo? 2024. Ou seja, o moleque já trouxe o recurso financeiro pro Palmeiras, né? Exatamente. E pode trazer um recurso também esportivo o Palmeiras, né? Trazer algo bom no esportivo do Palmeiras. E o Palmeiras, ele vai receber a primeira parcela agora em janeiro já, que é por volta de 24,5 milhões de euros. A gente tá falando aí de 138 milhões de reais. O 100% do Eza que é do Palmeiras? Dos 35 milhões de euros, que é 198 milhões, né? Que aí eles vão pagar em duas parcelas e a outra parcela vai ser paga quando ele for em 2024 lá pro Real Madrid, cara. Ô Bruno, 100% do direito do Eza que é do Palmeiras, né? A Leila, ela deu uma entrevista falando que realmente, obviamente, que a Leila usar esse valor também, que o Palmeiras tem dívidas, igual qualquer outro clube, né? E o Palmeiras tá talvez aí procurando aí três reforços aí. O Palmeiras vai manter o time, vai tentar manter o time original, né? Que foi aí que ganhou a triplice coroa esse ano aí, vai ter algumas saídas de alguns jogadores, com certeza também pra arrecadar mais dinheiro. Só que o Palmeiras tem uma base muito forte, né? Esse time do Palmeiras hoje que tá aí é muito forte. Vai contratar peças aí pra reposicionar, pra ter um banco um pouco mais forte, né? Quando algum jogador titular marcar e é isso, cara. E o Palmeiras tem outro menino também diferente, Bruno, que é o Messinho, né? É, esse... Que é o Sub-15 e o PSG tá negociando com o Palmeiras já. Já, tá começando já, cara. A base... O Palmeiras tá fazendo um trabalho na base impressionante, cara. Então, cara, é... Olha a diferença da base que o Palmeiras tá fazendo na base e o São Paulo, né? E o São Paulo tem uma estrutura no mínimo 10 vezes melhor que a do Palmeiras lá em Cotia, né? Pra dizer, tem um centro de formação de atletas lá e não consegue, né? Trazer um jogador decente e o último aí foi o Antony. Diferenciado foi o Antony. O resto é tudo meia boca que tá subindo aí. Pouco de esperança no Caio e no Rodriguinho. E o São Paulo alguns anos atrás era muito forte pra revelar jogador, né, Jova? Era forte pra tudo, né, Bruno? No profissional, na base. No São Paulo contra o Santos, né? Era a referência, né? O Santos continua ainda com a base boa. Sim, ainda sim, né? Sim, só que o Santos, dois melhores jogadores tão vindo atrás dele e essa mulher aí não é besta não. Ela quer tirar também o que ela invenciou no Palmeiras. Ah, ela... Com certeza vai tirar. Foi muita grana. Não foi pouca, não. Pra só ter esses jogadores do Du de volta. Tá? Ela é investidora, mano. Mas ela vai... Lógico, ela vai pegar, né? O que ela tá investindo no Palmeiras ela tá pegando aos poucos já, né? Tem mais uma coisa do Palmeiras aí, Bruno? Bom, é... Essa venda do Hendrick, né? E por enquanto ainda não tem nomes de jogadores que o Palmeiras esteja especulando, né? Eu só vi uma notícia que o Palmeiras atrás aí provavelmente vai trazer três reforços pro clube aí. Só que eu não acho que vai ser jogador pra entrar e colocar a camiseta de... Vixar a camiseta de titular, né? Mas vamos ver aí com o decorrer da... Do começo aí do Campeonato Paulista, né? Da pré-temporada aí. O que que vai acontecer? É que eu vejo que muito torcedor tá falando Pô, o Palmeiras não tá contratando. O Palmeiras não tá contratando. Realmente, o Palmeiras não tá contratando. Mas o time principal hoje do Palmeiras ainda tá muito forte, entendeu, Jô? Então... E o principal reforço do Palmeiras é manter o Abel, né, Bruno? Com certeza, cara. Com certeza. Teve até uma brincadeira que os caras estavam lançando aí que o Abel ia talvez ir pra seleção brasileira, né, cara? Se Deus quiser, ele não vai, não. Que ele continue aí no Palmeiras na seleção Alves Verdes. É, a seleção já estão falando agora em outros nomes, né? Como do... Pareceu o Lancelote, né? Lancelote. Parece que vamos esperar o Lancelote estar no meio do ano aí. Mas se eu fosse... Se eu fosse da CBF, eu contratava o Abel. Não, não, não. Não, 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 não. CBF, se você ver esse vídeo, não contrate o Abel. O Abel é horrível. Inclusive, o Palmeiras já abriu negociação pra contratar Celso Rote. Deus me livre. Pra substituir o Abel. O Abel. Pode ficar pra você, Isaac, a time da segunda divisão. Fica tranquilo. É isso aí. Agora vamos pra Celê de anunciar mais uma equipe aí. Agora acho que ela vai anunciar o Santos aí. Será? Vamos ver. Agora as notícias de las sardinas. Tuquinha! Vou passar algumas notícias do Santos, do seu Santos. Se tiver mais alguma, você completa, tá? O Santos tá com um plantel hoje de 37 jogadores e pretende reduzir bastante esse plantel. O que você acha disso, Tuquinha? Ah, se o Santos mandar pelo menos uns 30 embora, dava pra tentar formar um time. que essas porcaria que estão lá, eu acho que esse time do Santos se não for o segundo, é o pior time que eu vi na minha vida. Ô, Tuquinha, mas o Santos tá bem servido de treinador agora, hein? Ah, sim. Treinador, sim. Mas jogador, não. daí que o Santos conta. Até um bom treinador. Você vai ver. É, o Santos... Se eu tirar uma base, eu fiquei revoltado. O Santos tá atrás do lateral do Palmeiras, que é o terceiro reserva. Meu, vai pra puta que pariu, mano. Tá aparecendo o São Paulo pra você matar de reserva? Não, o terceiro reserva. Se fosse o segundo, tudo bem, mas o terceiro só tá pegando refugio. Manda o mão de alface embora, eu não gosto daquele goleiro do Santos. Pô, mas esse goleiro do Santos é o que salvou o Santos esse ano pra não cair, meu. Ele é bom. Ele é bom. Os dois goleiros do Santos são bons, os dois goleiros. Senão o Santos ia cair pra segunda divisão. Eu acho que o reserva é melhor que ele. Ele faz umas putas umas defesas bonitas e sempre fica com a pena do frango na mão, pô. Na hora que mais precisa dele, um frango dele. Você prefere o John ou o João Paulo, Toquinho? O John. O John? Ele veio quase pro São Paulo. Quase ele veio pro São Paulo. Então, esse menino aí é bom no gol, cara. Agora, o que eu falo do João Paulo é o seguinte, faz umas defesas lindas, aí daqui a pouco toma um frango que ninguém espera que ele vai tomar, meu. Tá parecendo aquele, um goleiro que jogava antes, um cavalo chamado Fábio Costa. pegava umas bolas, aí daqui a pouco, chute lá no meio da rua, ele saía tentando, catando, catacavaco e o frango vinha. meu, Santos já foi o maior time do mundo. Tá? Ganhou duas Libertadores, dois Mundiais. Ô, Toquinho, mas eu não acho o time do Santos tão ruim. Vamos lá, vou analisar aqui. Tem dois bons goleiros, o João Paulo e o John. O João Paulo devia ser reserva. Tem um bom zagueiro que é o Michael, em São Paulo, é um bom zagueiro. Aí o Santos tem o Soteudo, que é um cara que faz diferença. Contratou aí o Mendonça, do Ceará, que é um jogador bom também. Rápido e bom. Mite Mendonça. Lá na frente tem o Marcos Leonardo e o Angulo, né? Isso, só isso. São bons jogadores, pô. O Santos precisa de um lateral direito, o Santos precisa de um lateral esquerdo, o Santos precisa de um zagueiro, o Santos precisa de um volante, o Santos precisa de um meia. Tem um lateral bom pra vocês, cara. Chama Igor Vinícius. Olha, o que acontece é o seguinte, o que eu posso falar de coração, todos os jogadores do São Paulo que vai pro Santos arrebentam. Então tem o Igor Vinícius lá, vocês precisam? Não, pode mandar. E tem o Lucas Pintão pra esquerda. Eu tenho que lembrar do nome dele agora. Meu Deus, um volante. Foi até pra seleção brasileira, meu. Aroca. O Aroca só o discriminado de São Paulo, tá? Mas ele chegou no Santos, arrebentou, meu irmão. Ele jogou um pouco bem no Palmeiras também. Não, mas no Santos ele arrebentou. Jogou no Palmeiras. Ele arrebentou agora, vê os jogadores do Santos que foram pro São Paulo. O que o Ganso jogou no São Paulo? Cracão de bola que jogava nas costas do Neymar. O Ganso acho que ficou uns três anos no São Paulo. Ele jogou seis meses bem só. Então, o Neymar corria por ele, ele ficava parado e pra jogar bola, neca. Entendeu? Ao contrário, todos os jogadores do São Paulo que foi pro Santos arrebentou. Pode fazer uma pesquisa aí que vocês vão ver. É isso, é verdade mesmo. Mas é isso aí, eu acho que o Santos não vai sofrer esse ano igual sofreu em 22 não, viu, Tuquinha? Deixa eu dar uma informação que vai fazer um bom paulista, viu? O Santos só vai lutar pra não cair no brasileiro. O problema é o brasileiro, né? Porque esse brasileiro tá... É, esse brasileiro vai ser difícil. Votou o Vasco, votou o Cruzeiro, né? Esse brasileiro vai tá complicado mesmo, cara. Vai tá bem complicado. Esse brasileiro tá bem disputado. E você vê aí o Grêmio tá repatriando o Michael, o ex-Flamengo, né? Sim. Puta do jogador bom, rápido, abelidoso. E os times tão se reforçando aí, cara. São Paulo trazendo um rato esses caras aí. Pô, ele tá honrado. Sei não, viu, mano? Quer completar mais alguma coisa do Santos aí, Tuquinha? Não, só espero que o Santos consiga montar um time médio pra não cair, como é feito todos os anos, né? Porque se não tomar cuidado, o Santos não é time grande, ele é uma grande equipe, é diferente dos outros. São Paulo tem três times enormes, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E o Santos é uma grande equipe, só isso. É isso aí, então vamos pras notícias do São Paulo. Deixa eu ver se a Silêncio mandou mensagem aqui pra gente também, pra anunciar o São Paulo. Agora as notícias do tricampeão mundial. Ai, meu Deus do céu. Boa, Silêncio. Boa, 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 Silêncio. A portuguesa do Morubi. É, depois eu tenho que passar aqui pra vocês aqui algumas perguntas que a galera fez aqui pra passar pra vocês, tá? Bom, vamos falar do São Paulo aí. São Paulo, se ele continua catara dele, com fogo no rabo dele, de trazer aquele tal de David lá que tá no Inter, né, que foi em julgador dele no Fortaleza, ele não aquieta com esse cara e fala mais pro torcedor são paulino, se esse cara vir pro São Paulo, ele vai pôr o Caleri no banco pra esse cara jogar. Ele tá com o brioco, piscando tanto pra contratar esse cara, porque se chegar aí, meu amigo, esse cara vai ser titular e o Caleri reserva. Escuta o que eu tô falando aí. Né? No demais aí, fechou com o Rato, né, em definitiva aí, é, que é, trouxe o goleiro Rafael, ex-Cruzeiro, e também o Pedrinho, ex-América Mineiro, por enquanto, esses foram os reforços do São Paulo, né, eu ia falar da questão do Hendrick aí, que o São Paulo perdeu, mas já falamos aí, quando comentamos sobre o Palmeiras. Agora eu vou passar o áudio aqui, Bruno, que tem uma pergunta pra você e pro Tuquinha, É uma pergunta em duas aí, você responde, depois o Tuquinha responde. Vamos lá. Vamos ver, deixa eu ver quem é esse aqui, Mário, Mário Filho, mandou a pergunta aí, vamos lá. Fala, Jovem, aqui é Mário Filho, de Campo Grande, Mato Cruz do Sul, sou membro do seu canal. Um abraço a todos aí, ao Coy, ao Edu, ao Bruno e também ao Jaiminho. Queria perguntar pro Bruno se ele acha que a Leiloca sem contratar ninguém, como não tá contratando, se ela vai deixar o time competitivo pra competir com o Flamengo. E também perguntar pro Jaiminho se ele vai conseguir ver o time dele campeão novamente, que o time dele tá horrível que nem o nosso. abraço a todos aí. E aí, Bruno? Leiloca. Mário, um abraço aí. Mário Filho, obrigado pela pergunta aí. Então, eu acredito sim que a Leila vai deixar o time do Palmeiras continuar um time bem competitivo, tá? Mas é o que a gente tava conversando aqui. O Palmeiras precisa de reforços, sim. Precisa reforçar principalmente o banco de reservas. agora o Veiga vai estar voltando a jogar bola, né? Vai que o Scarpa... Ele jogava o Veiga e o Scarpa, mas os dois não... Quando entravam os dois juntos, eu não sentia que o time rendia a mesma coisa quando tava individual ou só o Veiga ou só o Scarpa, né? Então, o Veiga aí se recuperando aí da contusão, voltando aí 100% fisicamente, ele vai precisar de uma reserva, porque uma hora que ele se machucar, tem que ter um jogador pra tá substituindo, né? Então, o Palmeiras precisa de algumas contratações pontuais aí pra ter um banco forte igual o Flamengo tem, né? Porque o time principal do Palmeiras, o time titular, né? A gente pode, assim, se falar, já é um time muito forte, né? É um time que vem conquistando os títulos aí todo ano, né? Junto com a Bel. Então, eu acredito sim que o Palmeiras vai continuar ainda com um time muito competitivo, cara. A gente tem que esperar, tem que acreditar no trabalho que ela é a presidente hoje do Palmeiras, né? Não tem que torcer contra. Vamos ver o que que ela vai aprontar aí pro Palmeiras ficar mais competitivo, tá? Mas só lembrando que ainda o time do Palmeiras, o time que tá lá, ainda é um time muito forte, cara. É um dos melhores elencos do Brasil aí, né? E você, Jaime, respondendo, Mário Filho aí, Santos campeão. Olha, rapaz, esse ano, o ano que vem, o Santos vai ser um time mediano, eu acho que lutando pra não cair, porque subiu muito time bom agora, e os caras vão se reforçar. E o Santos pegando jogador, tentando pegar jogador, terceiro reserva, trazendo uns caras aí que eu vou te falar, olha, meu, tem que mandar uns 30 caras embora ali pra arrumar aquele time. muito obrigado, um beijo no seu coração. Falou, meu querido? Boa aí, Mário Filho, tá respondido aí. Vamos falar de seleção agora, Edu? Falar da Copa do Mundo aí, final da Copa do Mundo, domingão aí, Argentina e França. O que você tá esperando do jogo, Edu? Jogo disputado, jogo grande, né? O que a gente já esperava. Só um detalhe, tá? No último programa, eu acertei os dois pra cáres, tá? Falei que a Argentina ganharia de 3x0 da Croácia e falei que a França ganharia de 2x0 de Marrocos. E por incrível que pareça, acertei os dois resultados, né? Que nem precisava ter semifinais. É... Jogo duríssimo pra ambas as partes, né? Eu vou torcer demais pra Argentina, muito, quero muito que o Messi vença essa Copa do Mundo aí. Pra dedicar o Maradona, só tem uma cara. É, desde... Tartaruga não merece ganhar essa Copa. Que tal? Não merece. Desde quarta-feira, desde quarta-feira, eu tô com um palpite que tá vindo na minha cabeça sem parar. Não sei se é um sinal pra mim tentar apostar nesse resultado ou não, mas esse palpite é 2x1 pra França. Entendeu? 2x1 pra França. Ou seja, eu quero que a Argentina seja campeã, eu vou torcer pra Argentina ser campeã, mas todos os dias vencem pra cá de 2x1 pra França na minha mente, né? Eu acho que pode ir pra qualquer lado, né? Acho que ambas as seleções aí, como a gente já tava falando antes mesmo da Copa, né? Que tinham três seleções candidatas ao título, Brasil, Argentina e França, né? Que não ia fugir o título disso, eu falei em todos os itens isso daí, que o título não fugiria dessas três seleções e dito e feito, né? Chegou a Argentina e a França, Brasil competente, né? Acabou sendo eliminado por uma seleção medíocre, né? Por um time fraco, né? Uma seleção fraca, convenhamos, né? Sim, sim. Convenhamos, né? Só tem o Modric lá, né, cara? É, mas o Modric com 37 anos de idade, não tá no áudio. Pois é, Era só marcar, né? Muito bem ele. Sim, essa seleção, essa eliminação da seleção brasileira aí, pessoal, ela foi mais doída, por quê? Porque viu que o Brasil perdeu por uma seleção muito inferior, algo diferentemente da Bélgica de 2018, porque a Bélgica de 2018 ela tava no auge, ela poderia ter sido campeã, a Bélgica tava com uma seleção lá fantástica, entendeu? Você tinha Mertens, você tinha Lukaku, você tinha Drebouines, Coutuá, Kompany, Mühner, você tinha uma seleção lá da Belga, lá que todos os jogadores estavam no auge, né? Agora, essa Croácia que eliminou o Brasil, não, já é uma seleção final de carreira, a gente tem o Kovacic com mais de 30, a gente tem o Modric com 37, a gente tem o Perisic com 32 anos, né? Então, assim, são jogadores renomados de Chelsea, de Real Madrid, mas jogadores que já tem uma certa idade, né? E aí o Brasil, né, que deveria ter feito uma semifinal fantástica com a Argentina, né, acabou ficando pelo meio do caminho e chegou na final, né, as duas melhores seleções da Copa, pelo menos na minha opinião, né? E a Argentina, que ganhou de todo mundo, perdeu justo o único jogo, que eu apostei 800 conto deles. Então vai pra puta que eu pario, filas da puta, cara. Ó, fora aí, se você me permite ainda falar, Jova, pior que isso, sabe o que que é? Sabe o que que é mais triste? A primeira seleção que o Brasil pegou melhorzinha, entre aspas, já caiu fora da Copa do Mundo, cara, é impressionante, né, meu? A expectativa que o time tava, o time fez uma boa uma boa eliminatória, né, cara? Ganhou praticamente todos os jogos, mas não é parâmetro, né, Bruno? Uma eliminatória, jogar com o Equador, com o... Mas assim, ninguém esperava que o primeiro time que o Brasil pegasse um pouco mais técnico, um pouco melhor, já fosse eliminado daquele jeito que foi ali, cara, né? Então foi uma decepção, né, cara? Foi vergonhosa, né, cara? Foi vergonhosa. Vergonhosa, e do jeito que o Edu também, eu vou torcer pra Argentina ganhar, cara, se fosse qualquer outro time, eu até torcia contra a Argentina, mas a França, eu vou torcer pra Argentina, cara. Também tô na Argentina, só por causa do Mbappé que tá na França, cara, eu não gosto do Mbappé, cara. E ele deu aquela entrevista falando, né, do futebol sul-americano, o futebol sul-americano é fraco, né? Só os europeus vão dominar o mundial daqui pra frente. Desmereceu totalmente, né? Seria bom a Argentina ganhar e quebrar essa sequência de títulos europeus, né? Com certeza. Se eu não me engano, acontece de 2006 pra cá, só europeu que ganha. Só europeu. Só europeu, então quebraria essa sequência de títulos aí. Quem você vai torcer, Tuquinha? Na final, domingo aí, Argentina ou França? Rapaz, é uma coisa difícil. Como eu não gosto de Argentina, entendeu? Eu acho que a França vai ser campeã. É, eu também acho que a França vai ser, mas eu, minha torcida é pra Argentina. Tá. Eu tô achando que a Argentina vai ganhar, viu, cara? Já tira daquela porcaria. vai ser do Messi pra coroar, assim, a carreira do Messi, cara, porque ele merece, né, cara? Ele merece, né, esse título. Pela simplicidade e o jogador que ele é, né, cara? É um craque, né, meu? De verdade. O cara tá com 35 anos. Ele pode ser argentino, mas... Ele tá com 35 anos, Bruno. Com tudo que ele ganhou na carreira dele, você nunca viu ele ser um cara metido, né? Nunca, cara. Nunca. Ele nunca foi um cara igual o Neymar, que gosta de os 30. Até jogando bola, ele não é um cara nem que treta, os caras quebram ele o jogo todo e ele não é um cara que levanta brigando nem nada, né, cara? É um cara que merece, ele merece essa Copa aí, ele merece. Ele não é... Puta, faz a história e você não vê o cara metido, né, mano? Ele não tem esse tipo de ego, né? Não tem nem entrevista dele, né? Polêmica. Polêmica, nada, né, cara? Nada, velho. É um cara muito correto, né? Ele merece título mundial demais. Ele merece muito mais que essa força aí. Já tira da porcaria da nossa seleção brasileira, que tem um segundo nariz tucano lá, né? Porque, meu Deus do céu, o cara tira, zagueiro, que tava jogando bem, olha bem um gol que o Brasil tomou dois jogadores da Croácia sem marcação. O cara teve tempo de olhar, cruzar, tá? Se ele tivesse cruzado um outro, levado um outro lateral direito, puxado o militão, qualquer um lá, qualquer desgramado aí, pra ficar na lateral direita, a gente não tinha tomado aquele gol no Fizinho. Sabe o que acontece, Tuquinho? O Brasil, quando ele vai pra uma Copa do Mundo, parece que ele não vai disputar a competição mais importante. Ele vai pra férias. Parece que eles estão num período de férias lá. Isso já acontece faz tempo. Leva família, leva amigos, leva o caramba a quatro, é jogador fazendo propaganda no meio da Copa do Mundo, fazendo programa da Rede Globo, Luciano Huck. Cara, isso não vai ganhar, pô. Você já vê que o foco dos caras não estão, não está na Copa, né? Pode comentar Eu queria saber de quem contrata os jogadores. É o treinador ou a Nike? Quem contrata? Quem convoca, você diz? Isso. Quem convoca? É, boa pergunta, né? Porque eu achei esquisito ali, mano. Daniel Alves. O Daniel Alves foi uma palhaçada, Leva. Aqui e ali eu vou falar pra você, meu. E o Fred? Ah, não, meu. Pega um reserva aí do... Qualquer um lateral direito do Palmeiras ali, tá? O Tite é corintiano, né, cara? Não levar nem um jogador Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Levou só o Everton, só. O que me revoltou foi não ter levado o Scarpa. E é um jogador que bate bem na bola, né, meu? Ó. Sim. Todo bom time de futebol precisa ter um cara bom e bola parada. O pessoal pode me chamar de louco aí, mas pra mim o Scarpa é muito mais jogador que o Patatá, viu? Que é o famoso Paquetá. Eu acho que ele é muito mais objetivo, cara. Olha, se falar pra mim você quer no São Paulo o Paquetá ou o Scarpa? De verdade, cara. De verdade, cara. O que o Ilha de Paquetá do Rio de Janeiro fez? Nada, nada. Fez nada. Entendeu? E aquele Fred lá, pô? Pelo amor de Deus. Que pariu, mano. Ele tem que estar meia hora de volta lá na pracinha. Então, toda boa seleção, todo bom time precisa ter um cara bom em bola parada, mano. Você viu que o Brasil não tinha nenhum cobrador de bola parada? Quantas faltas um saiu pro Brasil próximo à área? E tem zagueiros altos, né? O Marquinhos, né? O Thiago Silva, né, cara? Não tinha ninguém. Nem escanteio, esse cara conseguia chutar bola. É, exatamente. Nem cobrar escanteio. Eu até falei que a seleção me lembrou São Paulo. Ninguém sabe bater escanteio, ninguém sabe cobrar falta nem nada. A bola é tudo no primeiro pau. A pessoa de uma seleção brasileira não tem um cobrador de bola parada. Mas eu acho que a França vai ser campeão. É, eu também, eu tô achando que a França vai ser campeão, mas eu gostaria mais pelo Messi mesmo do que pela Argentina. A Argentina ganha mais pelo Messi, cara. Porque esse cara merece encerrar a carreira com o título mundial por tudo que ele fez, mano. Cara gigante na história do futebol mundial, humilde, nunca ficou ostentando, nunca vim briga, nunca vim escândalo nenhum. Esse cara merece ganhar o título. Agora, sabe o que vai ser mais legal a gente acompanhar no domingo? A gente vai ter o estádio de Rusal, né? Com mais de 80 mil pessoas e vocês podem ter certeza que 95% do estádio vai estar torcendo para a Argentina. Vai, vai sim mesmo, vai. Porque os argentinos, foram mais de 40 mil argentinos para o Catar, tá? Isso é dados oficiais, tá? Só ficando atrás dos marroquinos. Cerca de 80 mil marroquinos estão lá no Catar. E todo mundo sabe que a França tem brigas aí, tem guerras aí com o Marrocos, né? O povo francês não suporta o povo marroquino. Ou seja, os marroquinos também vão torcer para a Argentina, né? E o pessoal do Catar também vai torcer pelo Messi. Então, a gente vai ver um estádio, né? 95% apoiando a Argentina. Eu quero ver como que a França vai lidar com isso. Porque no jogo França-Inglaterra, a França poderia ter perdido, sim, para a Inglaterra. A Inglaterra, quando fez o gol de empate com aquele pênalti do Ryan Keane, a Inglaterra estava em cima. Quase fez o segundo gol. A França, na sorte, conseguiu o segundo gol. e aí, uma infelicidade gigantesca do Ryan Keane, ele chutou outro pênalti para fora. Mas a Inglaterra poderia, sim, ter eliminado a França, porque a França não fez um bom jogo contra a Inglaterra. Assim como o Brasil não fez um grande jogo contra a Croácia, ele ficou fora. Assim como a Argentina não fez uma grande partida contra a Arábia Saudita, mas era o primeiro jogo da Copa. Ou seja, a Argentina teve todo o restante da Copa para se recuperar. E desde o jogo contra a Arábia, o próximo jogo da Argentina que foi contra o México, 2x0 para a Argentina, a Argentina, pelo menos na minha visão, é o time que vem mostrando o melhor futebol. É verdade, a Argentina cresceu muito nos últimos jogos. Em termos individuais e principalmente coletivos. Por quê? Porque o Scaloni não é teimoso igual o Tite. O Scaloni não é burro igual o Tite. O Scaloni, cada adversário da Argentina ainda entra com uma escalação. Se você perguntar hoje qual que é a escalação da Argentina para a final, ninguém sabe. Por quê? Ele é um cara imprevisível. É diferente se eu perguntar aqui para vocês quem é o time do Brasil. Todo mundo ia falar. É Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Fred, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richardson. Ou seja, todo brasileiro sabia o time do Brasil. Se você perguntar para um argentino quem vai jogar, ele não sabe. Por quê? Porque o Scaloni escala de acordo com o adversário. Teve jogo da Argentina que ele entrou com três zagueiros. Contra o Holanda, ele entrou com três zagueiros. Teve jogo que ele entrou com dois. Coisa que o Tite não fez. ou seja, a seleção brasileira era imprevisível. Todo mundo sabe como que o Tite ia jogar. Sempre aquele 4-3-3 no Tite. Agora a Argentina não. Tem essa variação tática. Então você não sabe como que a Argentina vai entrar. E principalmente, o que acontece? O Scaloni não tem rabo preso com ninguém. O melhor centravante da Argentina se chama Lautaro Martins, que é o artilheiro da Inter de Milão. sabe o que aconteceu com o Lautaro Martins? Ele jogou o primeiro jogo de titular contra a Nábia Saudita. Ele cansou de perder gol na casa do gol. Sabe o que aconteceu? O Scaloni foi lá com o moleque de 22 anos que é o Rúlio Álvaro para jogar. E está até hoje. O Rúlio Álvaro está até hoje de titular e jogando um bolão com um dos artilheiros da Copa do Mundo. Agora eu pergunto para vocês. Você acha que, por exemplo, o Tite ia ter coragem de sacar, por exemplo, um Vinícius Júnior, um Neymar ou um Richard para colocar um Pedro da vida, vamos supor? Ele não ia fazer isso nunca. Por quê? Porque o cara é queridinho. Por que o Paquetá jogou a Copa inteira? Porque o Paquetá faz TT com o Tite, caralho. O Paquetá nem para a seleção era para ele ir. A gente pode apontar aqui só no Campeonato Brasileiro, jogadores andam luz melhor do que ele. A gente falou o Gustavo Scarpa aí, que é um cara de bola parada fantástico. Mas você tem o Rafael Veiga, o Renato Augusto, mesmo podre, gordo, bundudo, velho. Eu acho que o Renato Augusto joga muito mais que ele também, cara, com uma perna só, mano. 34 anos. É que eu falei no canal do Póin. É uma vergonha para o Renato Augusto não ter ido para essa Copa. Porque ele estava mal fisicamente e ele tinha 34 anos. E o Modric mostrou que com 37, ele jogou duas partidas seguidas, os 90 minutos mais os 30 da prorrogação. Impressionante, né? Com 37 anos. Entendeu? Ele podia ter chamado o Dudu também, né? Então, mas aí é que está, né? É muito oba-oba. É o que o Juva falou. A seleção brasileira, ela não vai, infelizmente, ela vai, ela encara uma Copa do Mundo como sendo uma colônia de férias. Ela não encara com uma seriedade. E isso, pessoal, desde 2006. Por que em 2002 não e o Brasil foi campeão? Eu explico para vocês. Acho que todo mundo vai lembrar que naquela época lá houve uma puta de uma pressão, principalmente da Rede Globo de televisão, de que o Felipão convocasse o Romário. Vocês estão lembrados disso? A pressão que a Rede Globo fez para convocar o Romário. E aí eu digo para vocês o que aconteceu com o Romário. Inclusive, a Globo fez até uma musiquinha para levar o Romário para a Copa do Mundo. A musiquinha era o seguinte, todo cacete e planeta tocava. Ô Felipão, não seja otário, convoca o Romário. Ô Felipão, não seja otário, convoca o Romário. E o Felipão não convocou. Ele não cendeu. A Rede Globo influenciou as pessoas, porque o povo brasileiro ficou puto com o Felipão de não ter levado o Romário. Para quem não sabe, o Romário não foi para o Indisciplina, porque o Romário fazia o que ele queria, quando ele queria. ele estava no último amistoso, só que ele foi e comeu o aeromoço em pleno avião. E o Felipão ficou puto e na vida cortou o Romário por causa disso. Não levou o Romário na Copa do Mundo, porque o Romário era um jogador indisciplinado. E aí o que aconteceu? O Felipão não levou o Romário, não cedeu a vontade da Rede Globo, não do povo, porque a Rede Globo interferiu no desejo das pessoas, e fechou o grupo. Chegou lá para os caras e falou o seguinte, um mês, vocês vão ligar para as suas esposas, vão ligar para os seus... Vão ligar para as suas esposas, vão ligar para os seus filhos e vão falar que a gente vai ficar aqui um mês confinado. Alguns jogadores tentou aquela putaria de pagode, aquelas coisas, e o Felipão cortou. E outra coisa de suma importância, o que o Felipão fez? O Felipão tinha o Marcos, na época goleiro do Palmeiras, titular do Penta, como sendo um homem de confiança dele. Só que eu já vi uma declaração do Felipão falando, porque ele tinha o Marcos, o Dida e o Rogério Senni como os três goleiros dentro da Copa de 2002. Eu já vi o Felipão falando em um podcast o seguinte, mesmo o Marcos sendo o goleiro de confiança dele e sendo o titular da seleção, se o Brasil tivesse enfrentado uma disputa de pênaltis naquela Copa do Mundo, já estava pré-definido, já tinha definido entre os goleiros que quem entraria seria o Dida. E olha que a gente está falando do Marcos o puta de um pegador de pênaltis. O Marcos pegava pênaltis pra caralho também. Só que entre o Marcos e o Dida, quem era mais pegador de pênaltis? Era o Dida. Não era o Dida? Então, o Felipão já tinha isso acertado com o Marcos, já tinha isso acertado com o Marcos e já tinha isso acertado com o Dida. se a gente for pra uma disputa de pênaltis, o Dida vai entrar pra poder defender. Coisa que o Felipe e o Tite não soube fazer agora. Por quê? Ele tem o Alisson, que pela mídia é considerado o melhor goleiro do mundo, pra mim não é, pra mim não é. Pra mim o melhor goleiro do mundo é o Couto A, já falei isso inúmeras vezes, o goleiro do Real Madrid e da Bélgica. E você tinha o Ederson, que também é um goleiro melhor do que o Alisson pra pegar pênaltis, é mais pegador do que o Alisson, mas também não é especialista em pegar pênaltis. E você tinha o Everton, um goleiro do Palmeiras, que foi campeão das Olimpíadas, né, e poderia ter entrado e ter pegado mais pênaltis, né, coisa que o Alisson não fez. Então a gente tá cansado de saber que o Alisson não pega pênaltis, a gente sabe que o Liverpool, toda disputa de pênalti que tá o Alisson, o Liverpool perde, toda disputa de pênalti do Brasil perde, pênalti contra o Brasil é gol, então assim, por que o Tite não teve, né, a hombridade de ter sacado o Alisson e ter colocado o Everton pra defender? pra mim já foi uma vergonha ir pros pênaltis contra a Croácia, já foi uma vergonha já. Mas já que foi, já que chegou nos pênaltis, por que você não escolheu o seu melhor pegador de pênaltis? Entendeu? Holanda de 2014. Quem era o goleiro titular? O Sillensen. Foi pra Copa do Mundo? Foi lá pra Copa do Mundo? Foi pra disputa de pênalti a Holanda? O que o treinador fez? Ele foi, sacou o Sillensen, né, e colocou o Cru. O que o que o Cru fez? O Cru entrou, catou todos os pênaltis, classificou a Holanda. Sabe o Everton não poderia ter feito isso daí também? Ele tem entrado na disputa de pênalti e tem classificado o Brasil? Então são essas e outras coisas que a gente não entende. Você leva três goleiros, o seu terceiro goleiro tem que ser um pegador de pênalti. Você não pode levar mais do mesmo. Eu não preciso de três bons goleiros. Por quê? Só vai jogar um goleiro, você só joga um, porra. Não vai jogar três goleiros. Então você vai levar os que você considera melhor, só que o terceiro é pegador de pênalti. Vai para uma disputa de pênalti, pega o seu melhor e coloque lá. Acabou. Só que o Tite gosta de morrer na praia, né? Então ele morreu com o Thiago Silva, ele morreu com o Fred, como ele morreu com o Fernandinho em 2018. E contra a Bélgica, todo mundo sabe, o Casemiro tomou o terceiro cartão amarelo nas oitavas, o segundo cartão deixou ele suspenso, que era o melhor jogador do Brasil na Copa de 2018, o Casemiro. Chegou nas quartas finais contra a Bélgica, o que o Tite fez? Colocou o Fernandinho. E o Fernandinho foi justamente quem entregou o ouro para a Bélgica. Assim como o Felipe Mello entregou o ouro na Copa de 2010, quando o Brasil foi eliminado nas quartas finais pela Holanda. Então assim, sempre tem um volante para foder o Brasil, né? Mas por quê? Porque leva-se amiguinhos, não leva-se os melhores jogadores. O Fred não era nem para ter sido convocado. Ele já foi em 2018, quando ele jogava pelo Shakhtar. Todo mundo sabe que é um jogador brasileiro que joga no Shakhtar porque tem um empresário muito forte, né? Então convocaram o Fred para uma Copa do Mundo e essa Copa do Mundo você tinha Casemiro, que é titular absoluto, né? É um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Você tinha o Fabinho, titular do Liverpool, domina o meio-campo do Liverpool, Fabinho. Você tinha o Bruno Guimarães, que está sendo considerado um dos melhores jogadores da Premier League, titular do Newcastle. e você tinha o Fred que é gandula do Manchester United. E quem o Tite põe para jogar? O Fred. É, agora já foi e que eles aprendam com esses erros aí para a próxima. Mas não vai aprender, João? Eles putaria e mais foco. Isso a gente está falando desde 2006. Que aprenda com os erros, que aprenda com os erros. Não vai aprender porque quem manda no Brasil é muito além do futebol. É que eu estava falando na última live do canal do COI, porque fizeram uma pergunta, inclusive foi uma mulher que fez uma pergunta. Ele perguntou o seguinte, por que o Brasil não faz jogos amistosos contra as seleções europeias? Vocês sabem por quê? Eu expliquei isso na última live do COI. Pelo seguinte, o que acontece? A CBF vendeu todos os direitos dos amistosos da seleção brasileira por uma empresa chamada Brazilian Global Tour, que é uma empresa de empresários. assim como o Flamengo vende os mandos de campo lá no estádio de Brasília, no Mané Garrincha, como que funciona? Chega os empresários, dão um milhão de reais para a diretoria do Flamengo e compram um jogo do Flamengo. E aí esses empresários vão lá, alugam o Mané Garrincha, vendem os ingressos a 100, 200 povos torcedor e pegam aí dois milhões, três milhões de lucro com a bilheteria. Assim a CBF fez com os amistosos da seleção brasileira. ela vendeu os amistosos. Então, por exemplo, se chegar uma proposta Brasil e Camarões cinco milhões e Brasil e Inglaterra um milhão, para quem os empresários vão vender? Vão vender para Brasil e Camarões, porque mais dinheiro boas são os caras. Brasil e Catar, porque a seleção brasileira é uma das mais requisitadas do mundo. Isso todo mundo sabe. Então, por isso que o Brasil joga com o Catar, o Brasil joga com a Coreia, joga com o Japão, passa ano, entra ano. Por quê? Porque todo mundo quer fazer amistoso com a seleção brasileira, pelo poder que tem o futebol brasileiro. E aí, as seleções europeias, o que acontece? Não tem essa bala na agulha para quem vai comprar um amistoso. Então, eles vão quem paga mais. Entendeu? Se o Japão está oferecendo 10 milhões para um amistoso contra o Brasil, e para um amistoso Brasil e França é 2 milhões, vão vender Brasil e Japão, gente. Por isso que o Brasil não faz amistosos com seleções europeias. Não é para o outro motivo. Então, a gente está falando que sirva de lição e que aprenda com isso. Não vai aprender. Não vão aprender, porque a CBF está há pouco se fudendo. A CBF está fechando todos os anos com 2 bilhões de superávit. Enquanto isso, os clubes de futebol estão todos com dívida na casa de 1 bilhão. É, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É foda. O problema é muito além disso daí. É muito além do Tite, da desescalação do Tite. Porque, na minha cabeça, cara, não existe outro motivo para você deixar paquetar ser titular da seleção brasileira. O meio de armação. Ele jogou mal todas as partidas, só que ele não saiu. Ele foi ser substituído agora, no segundo tempo, por relação contra a Croácia. Ou seja, se o Paquetá estivesse mancando em campo, ele tinha mantido o Paquetá. Por que ele mantém o Paquetá por tanto tempo jogando? Por que convoca o Fred? Por que convocou o Tantan? O próprio Daniel Alves falou, ah, eu estou servindo o meu país. Se tiver que ser o melhor tocador de pandeira, eu vou ser o melhor tocador de pandeira. Olha que absurdo. É uma vergonha, cara. E o Tantan esses dias tirou umas fotos aí na internet, meio que com óculos já, dando lá de bom. O Neymar deu uma festa na casa dele. Ele se cagou para o torcedor brasileiro. Mas a verdade é essa. Eles se cagam para o povo brasileiro. Vamos deixar aqui as considerações finais para a gente encerrar esse resenha futebol e conectada. Semana que vem a gente volta aí. Vai lá, Bruno. Valeu aí, pessoal. Novamente aí, Jova, Edu, o Tchutuca e o Jaiminho. Obrigado pelo convite novamente aí. Fiquem com Deus aí, todo mundo. Uma boa noite para todos aí. Um abraço. Boa, Jaiminho! Meus queridos e minhas queridas, tenham uma ótima noite. Muito obrigado pela audiência. Só não esqueça de entrar na nossa rádio, dar um joinha aí, tá? E se você não se inscrever na rádio, você sabe que tu vai ser. Já sabe, né, Coquinha? Vou até colocar aqui. Entendeu? Boa noite para todo mundo. Cornélio. E para todo mundo, todo mundo, meu muito obrigado. Bom, é isso aí. Deixa as considerações aí, Edu. Valeu, galera. Um grande abraço a todo mundo aí. Jaiminho, Jova, Bruno, a você aí da sua casa que está acompanhando essa live aí. Deixa o seu joinha aí. Inscreva-se aí nos canais do Jova, no canal do Coi também. E siga aí o Bruno aí nas redes sociais também. Tá bom? Então, valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. Beijo, Anélis. Siga aí nas redes sociais aí, galera. Boa, segue lá, galera. É isso aí, galera. Já agradeço aí para quem acompanhou a live aí, a live completa aí. Semana que vem tem mais. Deixe as suas perguntas, para a galera aqui, para os participantes, tá? Na próxima semana o Coi está com a gente. Aí a gente coloca aqui a pergunta de vocês ao vivo e, lógico, falando o nome de vocês aqui. Tá bom? Forte abraço para todo mundo. Fica com Deus. Tamo junto. É nóis. E é isso aí. Fica com a vinheta aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.